Finalmente um plano de saúde que as pessoas podem pagar. Até que enfim, viu, Paiva? Olha, porque por R$ 23,00 por mês, esse pode, não pode? Poxa, esse tá bem exquisível a todo mundo, né? É, e o que é bom é ter um plano de saúde completo, né? Pois é, porque normalmente você até vê de R$ 23,00, mas não cobre nada, né? Então, aí não dá, né? Saúde Unicorp dispensa qualquer tipo de apresentação. E agora, Paiva, fala pra gente o que que tá incluso nesse plano? O que que ele come? Além de consultas, intervenções, exames, você também tem entrega de guias a domicílio. É, desconto de medicamentos e até 15% e entrega na sua casa também. Se você for desempregado, você tem 3 meses de gestão de pagamento. Ou seja, tem remoção por helicóptero. É um plano completo, 365 dias de tempo. Exames? Exames, consultas de exame, intervenções. Agora tem o seguinte também, se você tem dois amigos, dois parentes, e quiser indicar duas pessoas, essas duas pessoas vão ter um super desconto aí em exames, consultas também. É, porque elas recebem o cartão de atividade que vai dar desconto na minha rede, em especialidades médicas e especialidades. Basta ser indicado, elas não estão se associando, né? Não tem nitidade, não tem taxa, o que é mais importante. Não é cobrado nada, é gratuito, é um presente para as duas pessoas que você indicou. Inclusive com plano odontológico também. Gente, esse é bom. Esse a partir de 23 reais, você vai poder pagar com certeza, tá tranquilo. E é o seguinte, o Unicor tem 3 hospitais, está inaugurando mais um que é no Jardins. Isso mesmo, são 320 leis. Maravilha, com resgate aéreo, inclusive, hein? Plantão, 24 horas também, no telefone? 822-3000, você liga, o reverendante vai na sua casa, 24 horas. E eles te atendem aqui também, na rua Tenente Negrão, número 90, segundo andar, de segunda a domingo, das 8h às 18h. Aqui não está em Bibi, tá? Telefone é 822-3000. Olha agora pra gente, 822-3000.